Olha só essa, cansados de carros invadirem uma rotatória, funcionários da Prefeitura de Marialvo tiveram uma ideia. Eles fizeram uma postagem na internet com um pedido que você vai ver agora. Como a gente tá vendo, a Prefeitura de Marialvo foi obrigada novamente a fazer um reparo aqui nessa rotatória de acesso à cidade. Sabe por quê? Porque o motorista novamente acabou passando direto e acertando a muleta dessa rotatória. Aí o município, claro, cansado de tanto vir aqui fazer reparos, decidiu fazer uma brincadeira, uma provocação na rede social. E olha só, essa placa foi instalada virtualmente nessa rotatória. Ela diz, não me apele. E aí, claro, a postagem da Prefeitura Municipal de Marialvo pergunta o seguinte ao adão. Será que vai ser necessária a colocação de uma placa igual a essa? Claro, tudo não passou de uma brincadeira, uma provocação, mas justamente pra consensar as pessoas que passam por aqui todos os dias. Infelizmente, a população ainda insiste em cometer algumas infrações de trânsito, né? Você pode reparar que está bem sinalizado, bem iluminado, né? Mas assim, muitas vezes a pessoa insiste em consumir bebida alcoólica e dirigir, em estar mexendo em aparelho celular ou algum outro dispositivo eletrônico, ou até consumir outra substância ilícita. A gente prioriza sempre o trabalho de segurança da população, né? Você pode reparar que a maioria dos casos, a pessoa vem em altas horas da noite, Maringá, Marialva. Ou seja, ela não estava no município. Então, assim, a gente pede muita atenção, que cumpra as regras de trânsito, tá? O corte de trânsito é nacional, ele não é municipal. Então, assim, o trânsito, ele é Brasil todo. Não é aqui em Marialva pode, em Sarandipode, em Maringá... Não, é nacional. Então, assim, a gente pede muita atenção e que cumpra as regras. Se todo mundo cumprir as regras de trânsito, a velocidade controlada, a atenção, não usar aparelho celular, não consumir bebida alcoólica, tudo isso será evitado. Agora, diretor, isso tudo gera um custo para o município, né? Porque cada reparo desse tem que deslocar uma equipe para cá. A equipe fica disponível para poder fazer a muretinha da rotatória ali de novo. Então, realmente é complicado, né? Com certeza. Dinheiro público está sendo gasto por imprudência da pessoa, né? E na maioria dos casos, a pessoa ainda foge do local. Ou seja, algo errado está acontecendo, né? A conto chegamos, hein? Mas é uma provocação na internet para evitar isso daí que a gente vê, o desrespeito no trânsito. Por favor, põe no telão de novo a imagem aí. Tem como colocar a imagem da placa aí no telão? Quando eu vi, eu não acreditei. Eu falei, não, não pode ser verdade. Olha aí. Não me arropele. Uma rotatória tão bonita, cuidada, flores, né? Entrada da cidade. E aí tem os malucos no trânsito que não tem noção nenhuma e passa por cima. Acaba com as flores, acaba com o trabalho da prefeitura. Dá gasto, custo para o município. E para você que mora em Marial, que sai do seu bolso, né? Dinheiro público. Para ter que reparar. E aí tem que fazer esse pedido. Não me atropele, tá? Só para você entender, não é para atropelar os funcionários. Também não é para atropelar os funcionários, mas principalmente a rotatória, tá? A que ponto chega pela falta de cuidado no trânsito, a imprudência de motoristas que ou estão no celular ou tomam a mais, né? Aí perde os sentidos dirigindo. Tem que chegar a essa situação. É só aqui na nossa região que a gente vê isso também. E quando a gente viu essa foto, a gente achou que era real essa placa ali na rotatória. Depois que a gente foi atrás e foi ver que era um pedido aí nas redes sociais, né? Fazer o seguinte, eu quero ver... Mas vai dar certo. Eu quero ver outra placa aqui, tá? Assim, ó. Obrigado por não me atropelar há 365 dias, tá? Para que os motoristas tenham consciência, mas cuidado, respeite as leis de trânsito. É bem mais fácil assim, né? Não dá prejuízo para o município. Também porque o seu carro, meu amigo, vai... Tem que falar do risco, né? Passar em cima da rotatória. E o risco também, às vezes, de ferimentos. Machucar, machucar alguém ou machucar o próprio motorista que atropelar a rotatória. Depois falam que... Tem educação no trânsito, hein? Depois falam, né? Que é a Rússia brasileira, o Paraná. Vamos lá.